Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Muito bem mesmo. Antes de mais nada, de sabermos os novos números aí, porque os números mudaram, né? Você já deixa aqui nos comentários quem é que você quer que seja eliminado neste paredão do BBB 2019. Entre Carol Peixinho, Danley e Paula, ok? Carol Peixinho, Danley e Paula, você escreve aí quem você quer que seja eliminado, comenta porque eu quero a Paula, porque acho ela isso, eu quero o Danley porque ela é paradão, enfim. E deixa o seu like. Lembra vocês também para se inscrever no canal, mais de 80% passam aqui e se esquecem, então não se esquece de se inscrever dessa vez e deixa o seu like instalado aí nesse vídeo, tá certo? Galera, é o seguinte, colocamos ontem aqui uma enquete, como eu disse, que iríamos atualizar ela hoje para podermos saber quem será eliminado. O canal que é conhecido por sempre acertar as enquetes, as eliminações, desde o BBB passado, tivemos apenas um erro, que foi na semana passada, embora tenha sido uma eliminação diferente, né? Quem é que ficava, de quatro participantes, enfim, foi uma situação estranha, diferente, mas foi o único erro do canal até então. Se coloca aí BBB 2018, Power Cup, Fazenda e agora Big Brother, é um aproveitamento quase 100%, bate aí 99%, vai. Então, dessa vez, eu acredito que também não iremos errar. E os novos números, como eu disse, eles acabaram aí sendo modificados, são os seguintes. Paula está lá em último colocado ali, para ser eliminada, com 12,49%. A Paula, nas enquetes que fazemos aqui, de quem será o campeão, ela aparece ali junto com a Ariane, disputando para ver quem vai levar. Então, realmente, ela não tem como sair nesse paredão. E, embora tenha algumas coisas aí que a galera não gostou que ela fez, que ela falou, ainda assim, ela é uma das favoritas. Temos, então, Carol Peixinho, com 37,52%. Ok? Carol Peixinho está em segundo lugar para sair. Quero dizer para vocês que o número diminuiu de ontem para hoje, em relação ao Danley. Mas, ainda assim, é um número bem significativo, porque Danley tem 49,99%. Esses números diminuíram bastante aí, alguma porcentagem bem considerável. Mas, ainda assim, o Danley é quem irá sair. Se tivermos alguma alteração até a hora da eliminação mais tarde, bota aí umas 5 horas, alguma alteração significativa, eu faço mais um vídeo. Tá certo, galera? Se houver uma aproximação aí, porque as horas vão passando, algumas pessoas vão mudando de ideia e tudo pode acontecer. E aí, vocês curtiram o Danley sair hoje, hein? Até porque é o que vai acontecer, segundo a nossa enquete, que é baseada em outras enquetes. Certo, galera? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal. Notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão, no canal Hot Notícias.